E aí, gurizada, tudo bem com vocês? Eu sou o Benio Silva e hoje tem análise sem spoilers de Sobreviventes Depois do Terremoto. Seja que se faz nada, se inscreve no canal, clique no nosso canal para receber notificações e curta aqui o vídeo. Depois do terremoto na cidade de Seul, um grupo de pessoas agora luta pela sua sobrevivência no rigoroso inverno, já que apenas um prédio ficou de pé. Sobreviventes Depois do Terremoto é aquele tipo de filme de catástrofe que faz bastante sucesso por aí. Eu fiquei bem surpreso em relação à qualidade do filme, já que eu não esperava muito, mesmo a presença sendo bem interessante, mas realmente fui pego bem de surpresa. Primeiramente, pelas boas atuações do elenco, eu não vou me atrever aqui a falar os nomes dos atores, só vou dizer que está tudo muito bem, principalmente aqui o personagem do Coronel, que é o melhor da trama. O longa tem aquela estrutura bem interessante de pós-apocalipse, basicamente, e reconstrução de sociedade. Aqui a gente tem aquela coisa de nomearmos heróis, aquela coisa bem de Roma, por exemplo, com Júlio César, e desde a ascensão, a queda de um grupo de pessoas que vai se corrompendo com o poder ao longo do tempo. Eu achei muito interessante as diversas analogias que a gente tem aqui a diversos momentos históricos, principalmente a Segunda Guerra Mundial. A gente tem aqui duas castas que são divididas entre as pessoas que moram no condomínio e as pessoas que ficaram ao lado de fora e querem tentar entrar para sobreviver. E isso é muito interessante, pois é meio que os privilegiados contra os menos afortunados, o que faz com que a gente tenha ali diversos momentos de reflexão. O filme até começa de fora muito lenta, até lenta demais para o que deveria. O primeiro ato, ele se arrasta bastante e a gente tem aqui uma mudança de protagonistas, o que para mim foi algo bem positivo. Essa mudança de protagonistas deixa o filme mais dinâmico e a gente consegue ver diversas visões do mesmo problema. A gente tem aqui, por exemplo, dois protagonistas que são um casal, um deles, um homem, que começa a seguir cegamente o Coronel e é ali aquele cara com a visão deturpada de tudo, que acredita que o Coronel é a salvação eterna daquela população. Já a esposa dele tem aquela visão mais desconfiada, pensando que na verdade nem tudo são flores e começa a fazer as investigações por fora, o que deixa bem interessante a questão do roteiro. Já o Coronel é aquele cara que começa como um herói, de fato, salvando ali a população e que vai querendo mais poder e mais privilégios. Então é muito legal de ver essas três ideias aqui de linhas de roteiro. O filme tem um tempo muito esticado, ele tem mais de duas horas de duração, não precisava realmente. Com uma hora e quarenta e cinco ele tranquilamente conseguiria acabar. A direção também é boa, mas tem algumas escorregadas, principalmente com a questão do CGI. A gente vê muito o fundo falso aqui, é muito nítido pra gente, né? E isso atrapalha um pouco a experiência, mas de fato não estraga nada. O filme continua sendo muito bom pelas questões que ele traz aqui. O roteiro é a principal questão do filme, realmente ele é muito forte, muito poderoso. A gente tem aqui falas que são impactantes, como por exemplo, os caras que são do lado de fora são chamados de baratas, assim como os judeus eram chamados de baratas pelos nazistas da Segunda Guerra Mundial. E a gente vê aqui vários personagens que começam mãozinhos e que vão abraçando demais o poder, que começam a ficar bem questionáveis, então todo mundo é bem cinza na estrutura aqui de texto. O que torna o filme cada vez melhor, então assim, é um filme muito surpreendente no aspecto de discussão de sociedade e que a corrupção está em todo lugar, realmente muito difícil de se construir uma sociedade do zero que seja extremamente funcional e justa, porque a partir do momento que alguém se destaca, sempre existe esse ponto de corrupção, já que grupos se formam e caças vão se formando nesse processo. É uma clara crítica aqui, principalmente o capitalismo, né? A gente vê isso bem forte aqui. Minha nota é uma nota 4 para o filme, achei o filme muito bom, 4 de 5, né? Aqui a nossa métrica é essa. Eu acho que ele tem as suas escorregatinhas em relação a ritmo e direção, mas principalmente em relação a roteiro e também a atuações, sobrevivência depois do terremoto é um filme máximo que você deve assistir. Gostaram do filme? Não gostaram? Comenta aqui embaixo. No sininho nas redes sociais, se puderem dar aquela forcinha também, dando uma lida no nosso site emeraldcorp.com.br, vocês vão ver muito conteúdo bom lá e bastante coisa muito legal. Desde já agradeço a vocês, muito obrigado e até a próxima.